Olá gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para o vídeo 69 de tônicos, vai lá! E olha aí gente linda, quem foi o tônico escolhido para ser o nosso tônico capilar este mês? É a moringa, moringa, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, oleífera, moringa oleífera Eu ouvi dizer gente que a Anvisa, porque a Anvisa agora supervisiona toda essa parte de fitoterapia Então parece que a Anvisa proibiu agora a venda da moringa, porque ela diz que quer mais provas de que a moringa é boa Já todo mundo usa moringa aqui no Brasil há muito tempo e no mundo inteiro ela não é proibida Todo mundo usa, eu mesmo sou uma que sempre uso Da primeira vez que eu comprei, comprei 4 potinhos desse, agora só tem um, vou abrir com vocês aqui agora Se você tiver a erva é melhor, tá? Eu compro assim de comprimidinho E não vejo problema nenhum em usar em mim Por isso eu quero deixar bem claro que se você tem dúvida a respeito da moringa, não use Eu vou usar em mim, porque em mim dá certo Tudo bem? Ficou entendido? Então vamos lá O que nós vamos precisar para o nosso tônico de moringa? Meu vinagre de alho, que eu não vivo sem ele, na minha cabeça só Vinagre de alho, vocês já sabem Potinho lavadinho, esterilizado com tampa, ok? O que precisa para fazer? Super fácil, gente, pega um comprimidinho de moringa Vou pegar dois, porque ele vai macerar durante 7 dias e ele dissolve rapidinho, viu? Deixa eu fechar aqui que é da tampinha dela cheia Ó lá, sempre usei, nunca me fez mal, muito pelo contrário Pra mim cresce cabelo, tá? Geralmente eu não tomo moringa, mas eu uso muito moringa em creme, em hidratação, em tônico capilar Então, pra mim, esse é o meu, entendeu? Meu tônico capilar deste mês É a moringa Vamos lá? Coloquei os dois comprimidinhos aqui Vai ficar de molho, macerando no vinagre Porque meus tônicos são só com vinagre Durante o quê? 7 dias Ai, não gosto dessa boquinha do vinagre A próxima vez eu vou colocar no copo Vamos lá? É só cobrir, tá bom? Tá ótimo Em 7 dias Ouviu? Em 7 dias Macerando aqui dentro Daqui a pouco já dissolveu Mas em 7 dias, macerando aqui dentro Ó lá, já tá indo Vinagre é poderoso, né? Em 7 dias, macerando aqui A moringa já tá pronta pra passar no cabelo Se você quiser usar, como eu falei, em shampoo, em creme capilar Também serve, ok? Ó, eu tô de aparelho, né gente? Fico engasgando, desculpa Beleza? Nós vamos fechar Por que tem que fechar? Porque o vinagre evapora Já falei isso em todos os outros vídeos Mas tem gente que às vezes só pega um, né? Então pra você que não sabe E tudo Não sabe que precisa fechar, né? Porque o vinagre evapora E tudo a respeito da moringa O que ela serve Pra que ela serve no cabelo Principalmente Que eu não falei aqui Eu tô deixando aqui embaixo No box de informações Eu prefiro que vocês leiam lá Porque quem quiser usa Quem não quiser não usa Pra não dizer que eu tô fazendo sugestão, né? Eu vou usar Porque em mim Cresce muito Esse mês O meu projeto cabelão É o tônico de moringa É o tônico de moringa É o tônico de moringa